Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vim trazer uma dica super legal aqui para vocês de como dar uma repaginada naquele arroz de ontem que está lá na geladeira para ele ficar com cara de novo e acima de tudo uma delícia eu vou fazer arroz com brócolis pessoal, aqui eu tenho mais ou menos uma xícara e meia de arroz pronto uma cebola pequena bem picadinha e três dentes de alho uma xícara de brócolis bem picadinho, não precisa ser pré-cozido sal, azeite ou óleo aqui na panela eu vou começar aquecendo o azeite eu vou colocar mais ou menos uma colher, uma colher e meia de azeite e vou dourar aqui o alho e a cebola agora é só vir aqui com brócolis e refogar por uns três minutos vou moer aqui um pouquinho de sal e já posso acrescentar aqui o arroz agora é só mexer direitinho e nesse momento já podemos provar para ver se está bom de sal e está aqui gente, ó, prontinho o nosso arroz com brócolis delicioso super repaginado com carinha e sabor de novo olha só que lindo e que delícia gente, soltinho e aí pessoal, gostaram da dica de hoje? eu espero muito que sim, viu? então se você gostou, faça aí na casa de vocês compartilhe essa receita aí com seus amigos deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal beijos e até o próximo vídeo